A nova onda criativa do mercado é transformar os jogos eletrônicos em séries. Os criadores apostam em ideias extraordinárias e prometem manter a mesma ação dos jogos nas adaptações para a TV. Como os jogos são cada vez mais ágeis e possuem narrativas que mexem com a emoção dos jogadores, não é nada mal fazer o mesmo em um universo mais amplo, isto é, na televisão, por exemplo. As adaptações se tornaram muito comuns e as grandes plataformas de streaming como a Amazon, Netflix e HBO Max já trabalham com afinco para as próximas produções. Mas quais serão os jogos que vão estrear como séries de TV? Será que vão realmente fazerem o mesmo sucesso dos consoles? Afinal, é possível recriar a saga dos personagens eletrônicos para a realidade? Calma, calma que eu vou te contar tudo sobre essa novidade. Então, fica colado aqui comigo até o final, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os games que já viraram e os games que vão virar séries de TV. Vai se acomodando por aí e já separa a pipoca. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Lava do Pé. O que está? Então sério? Os fãs dos jogos eletrônicos terão outras oportunidades de ficarem mais próximos dos seus personagens favoritos do universo mágico dos videogames. Com a adaptação de muitos sucessos dos jogos para a TV, sentir a realidade dos personagens dos games em séries pode gerar uma experiência arrebatadora para o público. Então preste atenção agora nas novidades que nós temos por aí. 2023 começou com tudo no universo dos videogames e o público gamer poderá se deliciar com muitas novidades, só que fora da era dos personagens virtuais. Alguns títulos dos videogames entraram para um mundo completamente diferente ao serem adaptados para as séries de TV. E cada um promete fazer o mesmo sucesso que já costumam fazer nos consoles. E abrindo a nossa lista, em décimo lugar temos Knuckles. O personagem Sonic é um ícone lendário no mundo dos games, que durante décadas reinou com sua popularidade entre jogadores de todas as idades. E se você já jogou algum título dessa franquia, certamente já se divertiu com as suas aventuras emocionantes. Em 91, Sonic foi lançado originalmente na América do Norte e rapidamente se espalhou pelo mundo, conquistando uma legião de fãs. Desde então, a sua trajetória tem sido marcada por diversos títulos de sucesso em diferentes plataformas, consolidando-se como uma das principais franquias do universo dos jogos eletrônicos. A franquia com o famoso Ouriço Azul vendeu nada mais nada menos que 1.5 bilhões de cópias desde a sua estreia no universo dos games. Com todo esse sucesso, o Ouriço ganhou dois filmes e no segundo Knuckles estreou como, a princípio, um vilão, mas depois eles se uniram para enfrentar o Robotnik. E agora em 2023, ele vai ganhar uma série spin-off no Paramount+. Bom, Idris Elba vai continuar com a voz do personagem e esperamos que seja um sucesso como os filmes e os games. Número 9, Nier Automata VR 1.1A Essa versão já está em exibição no formato anime e dá continuidade à história que mostra um futuro no ano de 5012 em que os androides e as máquinas entram em guerra. A trama mostra os robôs indo em busca dos humanos por entenderem que a população se tornou muito mais do que armas. O game fez muito sucesso devido a sua proposta existencialista e está disponível na plataforma Crunchyroll. Seguindo a nossa lista, Número 8, God of War Em 2022, a Amazon Prime Video anunciou a produção da série baseada no game de mesmo nome. Desde 2005, a saga conta com sete títulos e hoje tem a mitologia nórdica como um dos temas centrais. No entanto, o elenco da série ainda não foi confirmado, mas o roteiro deverá ficar a cargo de Mark Fergus e Hawk Austroby. A série ainda propõe manter os mesmos valores do jogo, mas com muita expansão no seu conteúdo. God of War vendeu mais de 19.5 milhões de unidades para o Playstation 4. Número 7, Pokémon A franquia com o famoso bonequinho amarelo, criado em 1995, já rodou o mundo. A saga já chegou aos cinemas em 2019 e em 2021 a Netflix anunciou a produção de uma série no estilo live action para 2023, mas ainda não tem data para estrear. O roteiro deverá ficar por conta de Joy Henderson, que também será o produtor executivo da trama. Pokémon já vendeu mais de 440 milhões de unidades, sendo 60 milhões somente em 2021. E esses números foram registrados em todo o mundo. Número 6, Horizon Zero Dawn Ambientado em um futuro muito distante, esse game será mais uma atração que vai virar série. Tanto que a poderosa Netflix já fez a encomenda do pacote. O elenco ainda não foi definido, mas é grande a expectativa sobre qual atriz deverá interpretar a personagem Eloy. Uma jovem caçadora que se vê diante de um mundo dominado por máquinas e luta para evitar que novas catástrofes atinjam a Terra. O título vendeu mais de 20 milhões de unidades no mundo para os seus consoles desde o seu lançamento em 2017. Bom, agora vamos para o quinto lugar. Mas antes de seguir com a nossa lista, aproveite esse tempinho para curtir o vídeo e deixar seu comentário, hein? Quinto lugar, Fallout A Amazon Prime Video vai transformar Fallout em série e contar nos episódios sobre o universo dos sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico, repleto de perigos e criaturas mutantes. No entanto, a produção já está a todo vapor desde 2022 e a previsão de estreia é para o final de 2023. A direção, a princípio, ficará a cargo de Jonathan Nolan no primeiro episódio e o elenco ainda não foi escolhido. O game foi bastante aclamado pelo público e pela crítica e ele foi lançado em 97. Fallout alcançou mais de 13 milhões de jogadores só em 2022. Quarto lugar, Tomb Raider A personagem Lara Croft debutou no universo dos videogames em 96 e se tornou um grande sucesso do público e da crítica especializada. A saga conta as aventuras da personagem em uma ilha japonesa para desvendar o sumiço do pai desaparecido há muitos anos. Tomb Raider conta com três bem-sucedidas gerações de jogos e vendeu mais de 88 milhões de unidades em todo o mundo desde o seu lançamento. A heroína dos jogos já passou pelo cinema em 2001 e 2003 com a atriz Angelina Jolie dando vida a Lara Croft e em 2018 com Alicia Winkender no papel título. Agora, a história vai ganhar uma série para lado especial na Amazon Prime Video, mas ainda sem elenco definido e data para estrear. Número 3, Mass Effect Outro jogo que será adaptado em série para a Amazon Prime Video. Mass Effect foi lançado em 2017 para alguns consoles como o Xbox e o Playstation 4. O game traz o comandante Shepard na missão de salvar a Via Láctea de seres mecânicos, os Reapers. Desde o seu lançamento, o título superou todas as expectativas de venda, segundo as informações da desenvolvedora Electronic Arts. Os números não foram divulgados. A Amazon já trabalha na produção de uma série baseada no game, mas as negociações ainda estão em andamento. Número 2, Resident Evil Resident Evil surgiu em 96 e ganhou muitos fãs com o passar dos anos. Os jogos foram adaptados para gerarem experiências melhores para os gamers. A história, que já está disponível em série na Netflix, conta sobre um poderoso vírus que foi espalhado pelo planeta e transformou quase toda a população em zumbis. O jogo foi lançado para o Playstation e chegou a sua última versão em 2017 com Resident Evil Village. A franquia já vendeu mais de 127 milhões de unidades desde o seu lançamento. E agora o primeiro item da nossa lista, Alan Wake Para os que ainda não conhecem, Alan Wake é uma franquia de terror inspirada em outra série de sucesso, Twin Peaks. Esse jogo foi remasterizado em 2021 e as negociações para a produção de uma série sobre a história ganharam força. Tanto que a produtora Remedy Entertainment se juntou a Comprarian Filmes para a produção da série de Alan Wake em 2018, totalmente baseada nos planos antigos de Alan Wake 2. Em 2022, a AMC adquiriu os direitos da série e mantém em segredo um projeto misterioso. Ainda não há informações sobre o que vem por aí, então é preciso aguardar e ficar de olho nas novidades que podem surgir em breve. O jogo foi inicialmente lançado para a Xbox 360 em 2010 e posteriormente em 2012 para a Microsoft Windows. Atualmente ele pode ser encontrado em diversas plataformas como Playstation 4 e 5, Nintendo Switch e Xbox One, X e S. Se você ainda não teve a chance de jogar, agora há diversas opções disponíveis para explorar esse universo virtual. O jogo é considerado um clássico cult e já vendeu, desde o seu lançamento, mais de 2 milhões de unidades pelo mundo. E se você ficou comigo até aqui, vai aí um bônus. Olha só os demais jogos que podem virar série no futuro. Arkane, segunda temporada. A animação de Assassin's Creed. O spin-off de Castlevania. Gears of War. E Twisted Metal. Bom, agora me conta o que você achou dessas novidades. Qual dessas séries vai bombar para valer na TV e nos streamings? Me conta aqui embaixo nos comentários e vamos discutir sobre o assunto. Aproveita para deixar o seu like no vídeo de hoje e caso ainda não seja um inscrito, já clica no botão para se inscrever. E para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, basta ativar o sininho das notificações. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho